Apoiadores de Juan Guaidó, chefe da Assembleia Nacional da Venezuela e autoproclamado presidente encarregado do país, invadiram nesta quarta-feira a embaixada venezuelana em Brasília, depois que várias autoridades retiraram seu apoio a Nicolás Maduro. Cerca de dezenas de manifestantes permaneceram do lado de fora para demonstrar apoio ao atual corpo diplomático nomeado por Maduro. A representante de Guaidó no Brasil, Maria Tereza Belandria, disse em comunicado que um grupo de funcionários da Embaixada da Venezuela no Brasil entrou em contato com a representação de Guaidó para abrir as portas e entregar voluntariamente a sede diplomática. Em janeiro deste ano, o governo brasileiro reconheceu Guaidó como presidente da Venezuela. O governo federal, no entanto, enfatizou em nota publicada nesta quarta que o presidente Jair Bolsonaro nunca tomou conhecimento e muito menos incentivou a invasão da Embaixada da Venezuela e que as autoridades estão tomando as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência.